A Vaquejada Voltou Sacode, sacode E hoje é sexta-feira, já falei com a nega Tá tudo preparado, bolão vai começar Prepara o churrasco, bota a cerveja gelada Sou vaqueiro aspirante, já vou descer na boiada Hoje é sexta-feira, já falei com a nega Tá tudo preparado, bolão vai começar Prepara o churrasco, bota a cerveja gelada Sou vaqueiro aspirante, já vou descer na boiada Vou descer, vou trabalhando A Vaquejada Voltou Pesto de manteiga, meu caminhão virou o cabaré do vaqueiro A Vaquejada Voltou, agora é de manteiga Meu caminhão virou o cabaré do vaqueiro Sempre as melhores pra você Sacode, sacode Simbora meu gavião, arrosta em mim Deixa comigo, tô de guerra Hoje é sexta-feira, já falei com a nega Tá tudo preparado, bolão vai começar Prepara o churrasco, bota a cerveja gelada Sou vaqueiro aspirante, já vou descer na boiada Hoje é sexta-feira, já falei com a nega Tá tudo preparado, bolão vai começar Prepara o churrasco, bota a cerveja gelada Sou vaqueiro aspirante, já vou descer na boiada A Vaquejada Voltou, agora é de manteiga A Vaquejada Voltou, agora é de manteiga Meu caminhão virou o cabaré do vaqueiro Ora, tô de guerra, sacode, sacode Cuida meu gavião Eu tô um CD de Baturipé Simbora meus meus olhos, pra você, você Sou foda Sacode, sacode Eita paixão Mais um sucesso pra todo o Brasil Eu tô um CD de Baturipé Sempre as melhores pra você É terrível perceber Que se vai, que vai ficar essa dor Que pena que me apaixonei Por toda essa ilusão Será que um dia tu serás Um dia só pra mim Só pra mim Muitas coisas vou passar Com o dia se transforma em sorriso Eu não sei como entender É o fim do nosso amor O que eu vou fazer Se tudo em mim é dor É dor Aonde estáis Tu sem mim Eu te peço por favor Que me queira para ti É só teu meu coração Será que um dia tu serás Um dia só pra mim 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 Tamo junto minha amiga Andressa Mais um sucesso Sacode, sacode, seu coração Vamos todo em guerra Obrigado aí pela participação Tá explodindo o mundo Eu tô um CD de Baturité Sempre as melhores Pra você Aonde estáis Aonde estáis Tu sem mim Tu sem mim Eu te peço Eu te peço por favor Que me queira para ti É só teu meu coração Será que um dia tu serás Um dia só pra mim Só pra mim Aonde estáis Tu sem mim Eu te peço por favor Que me queira para ti É só teu meu coração Será que um dia tu serás Um dia só pra mim 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 E se presa a bebê A bebê Jumão É o Tom CD de Baturité Sempre as melhores Só pra mim Só pra mim O pai tá online O pai tá online Mãe se eu não vou embora Porque eu tô no vale O pai tá online O pai tá online Tudo que elas procuram O nosso bonde tem Se não tiver com nós Se não tiver com nós E não tá com ninguém Tudo, tudo que procura O nosso bonde tem Se não tiver com nós E não tá com ninguém Tudo, tudo que procura E não tá com ninguém Se não tiver com nós Se não tiver com nós Não tá com ninguém Tudo que elas procura O nosso bonde tem Se não tiver com nós E não tá com ninguém Sete horas da manhã E ainda tô na vaga O pai tá online O pai tá online O pai tá online Amanhã se eu não vou embora Porque eu tô no vale O pai tá online O pai tá online O pai tá online Sempre as melhores Pra você Sacode, turno e guerra Melhor remédio pra esquecer a ex Se liga na letra Eu tô um CD de Baturité Sempre as melhores Pra você Eu não vou mais viver na solidão Esperando você voltar Pro meu coração E eu já pedi tudo pra não te perder Mas vai chegar o dia De você se arrepender Vai pedir pra voltar Eu não vou querer Porque achei o melhor lugar Pra te esquecer Cabaré Eu vou beber todas Esquecei aí, mulher Cabaré Eu vou beber todas Esquecei aí, mulher Cabaré Eu vou beber todas em CCA e mulher Cabaré Eu vou beber todas em CCA e mulher Sacode, sacode, tô de guerra A música da quarentena, pra quem separou Não aguento mais viver na solidão Esperando você voltar Pro meu coração Eu já fiz de tudo pra não te perder Mas vai chegar o dia Eu tô um CD de Baturice Sim, meus melhores, só pra você Vai pedir pra voltar Eu não vou querer Porque achei o melhor lugar Pra te esquecer Cabaré Eu vou beber todas em CCA e mulher Cabaré Eu vou beber todas em CCA e mulher Cabaré Quero ouvir Eu vou beber todas em CCA e mulher Cabaré Cabaré Eu vou beber todas em CCA e mulher Cabaré Eu vou beber todas em CCA e mulher Cabaré Cabaré Eu vou beber todas em CCA e mulher Cabaré Eu vou beber todas em CCA e mulher Cabaré Eu vou beber todas em CCA e mulher Sacode, sacode, tô de guerra Eu tô um CD de Baturice Eu tô um CD de Baturice Sim, meus melhores, só pra você Cabaré E aí galera, onde é o CD de Baturice E aí galera, onde é o CD de Baturice E aí galera, onde é o CD de Baturice Quero dançar um piseiro com você Se liga no som do meu carrão Aumenta o volume, som do paredão A semana inteira eu vou beber Quero dançar um piseiro com você Se liga no som do meu carrão Aumenta o volume, som do paredão É na 4x4, vou botar pressão Vai novinha, toma, toma, treme, treme o rabetão E chama na 4x4, vou botar pressão E vai novinha, toma, toma, treme, treme o rabetão E aí galera, onde é o CD de Baturice Sacode! Eu tô um CD de Baturice Sim, meus melhores, só pra você A semana inteira eu vou beber Quero dançar um piseiro com você Se liga no som do meu carrão Aumenta o volume, som do paredão A semana inteira eu vou beber Quero dançar um piseiro com você Se liga no som do meu carrão Aumenta o volume, som do paredão E aí galera, me sente feliz É na 4x4, vou botar pressão E aí galera, me sente feliz E vai novinha, toma, toma, treme, treme o rabetão E aí galera, me sente feliz E chama na 4x4, vou botar pressão E aí galera, me sente feliz E vai novinha, toma, toma, treme, treme o rabetão Sacode! Eu tô um CD de Baturice Sempre as melhores, só pra você Espalhou no WhatsApp que eu tava na putaria Mandaram pra minha mulher Mandaram pra minha mulher o vídeo com as rapariga Mandaram pra minha mulher o vídeo com as rapariga Aí ela ligou, brigando e perguntando Seu safado, isso é tu com as rapariga Vem cantar comigo, galera Do fundo de Kital, direto do Maranhão, para o Rudo Chama no piseiro, vai para o Rudo É o torcedor de bater o pé Entre as melhores pra você Espalhou no WhatsApp que eu tava na putaria Mandaram pra minha mulher um vídeo com as amiguinhas Espalhou no WhatsApp que eu tava na putaria Mandaram pra minha mulher um vídeo com as amiguinhas Aí ela ligou, brigando e perguntando Tô de guerra, isso é tudo com as pegas farreando Aí ela ligou, brigando e perguntando Tô de guerra, isso é tudo com as pegas farreando Oh não, oh não, oh não, oh não, oh não, oh não Oh não, 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 oh não Sacó! Oh não, 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 oh não. Elton, o CD de Baturo e Pé, sempre os melhores pra você. A CIDADE NO BRASIL 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 Já viajei o mundo tentando te esquecer Tive outras paixões, mas eu amo você A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje é sexta-feira, dia de torrar salários A bico de rapariga, fumaça e garra botar Pensa, muda, muda mesmo, chega a belha com mel Manda a foto, pra ele tá barra dentro do hotel Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, vou sextar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, vai sentar mais uma vez E hoje é sexta-feira, dia de torrar salários A bico de rapariga, fumaça e garra botar Pensa, muda, muda mesmo, chega a belha com mel Manda a foto, pra ele tá barra dentro do hotel Hoje é sexta-feira, dia de torrar salários A bico de rapariga, fumaça e garra botar Pensa, muda, muda mesmo, chega a belha com mel Manda a foto, pra ele tá barra dentro do hotel Sempre as melhores, pra você Sextou, eu sei Já que tu sextou, vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei que me sextou, mas é pra mais uma vez Eita, sanfone Elton, CD de Baturité Sempre as melhores pra você Eita, sanfone